Essa é a segunda parte do vídeo, eu voltei cá, agora tenho uma diferente perspectiva. A senhora que estava a falar inglês comigo, falou que eu estava a pensar que estavam a tentar matar-se umas às outras, era o que eu estava a pensar, mas agora estou com diferentes perspectivas, porque a senhora disse que talvez eles estavam a fazer l'amour, fazer amor, vogue, vogue. Começo a acreditar que isso seja possível, acho, penso eu, porque não estou a ver sangue, não estou a ver nada disso. Ali, pode ser que estão a fazer troca de fluido, só quando eu vi uma senhora que falava inglês, a americana, que estava a falar comigo, que parou o carro para ver o que era, acredito que era mesmo isso. E é, essa é a segunda parte, a de voltar, fui só visitar um amigo, voltei, estive ali meia hora e eles ainda estão cá. Se fosse uma luta, não sei quanto tempo que isso iria, eu não entendo nada, a disso eu não sou biólogo, por isso que eu falei do biólogo Henrique, porque eu sou um dos seguidores do biólogo Henrique. A informação que posso dar mais adicional para ajudar, parece que estou a incomodar, peço desculpa se for esse o caso, a informação que posso dar mais é que, olha, eles estão a lutar, ou estão a fazer o mesmo amor, não sei. Não sei o que está a acontecer, parece que estou a incomodar, parece que estou a mais. A informação que posso dar mais é que, sempre que eu movo, faço movimento, uma delas incha e desincha, incha e desincha, não é? Estão nisso aqui, não sei se estão a lutar, ou se estão a fazer amor. Eu fui à casa do meu amigo, fiz, deixa eu ver, 40 minutos, mais ou menos. Eu fiz 40 minutos. E voltei, e elas ainda estão nessa coisa, não sei se é predação, ou aquilo que a senhora falou, que é, vão fazer amor. Obviamente, não me espera matar, porque isto não é da minha natureza, matar animal, desnecessariamente. Ok. Eu vou para casa, e volto, vou deixar mais, é, que eu tenho, eu disse ao meu amigo que eu vou, buscar uma coisa e volto. Só, Eu vou, eu vou buscar uma coisa e volto, eu vou tentar fazer, tentar fazer, outra parte do vídeo que estão à minha espera. Então, nesse caminho de ir ver, é, de ir ver um amigo, é que eu vi isso, que eu não estou acostumado a ver cobra, é a localização, é, estamos a falar Algarve, é, São Marcos da Serra, o lugar é semi-deserto. É, faz muito calor, hoje, a temperatura é quase, 40 graus, 39, 40, não sei se essa informação também pode ajudar, para distinguir isso, e estamos à beira da estrada, e está muito calor mesmo, somente mais informação que posso ajudar. Vá pessoal, até logo, que eu preciso ir, buscar aquilo, e volto mais tarde. Espero ainda, espero encontrar, ainda encontrar, buscar.